Oi meus amores, tudo bem com vocês? E pra começar o vídeo de hoje, já digo uma coisa Hoje é o último vídeo de comparação da Babyland com alguma outra marca Porque ainda tem fralda pra gente comparar aí bastante E no vídeo de hoje, pra encerrar essa série da Babyland A gente vai comparar a Babyland com a marca Mayaru Bora lá pro vídeo E como eu disse, esse é o último vídeo de onde vamos comparar Babyland com alguma marca E a próxima marca que a gente vai começar a nossa saga de comparações vai ser a Brasileirinha Que é o meu top 1 de marca nacional Então aguardem que a gente vai comparar ela com todas as outras marcas E também outra coisa, eu criei aqui playlists Então se você entrar no meu canal e clicar em playlists Você vai encontrar comparativo, fralda, eco, marca, Babyland E lá vai estar todas as comparações da Babyland com outras marcas E o mesmo eu fiz com todas as outras marcas que eu tenho Com o intuito de ajudar vocês a encontrarem o vídeo que vocês estão procurando E todos os vídeos que eu solto aqui no canal são separados por playlists Pra ajudar vocês a encontrarem também Então fica essa dica E também agora né, que eu já dei vários vídeos legais pra ajudar vocês Vocês me ajudam deixando o like, se inscrevendo aqui no canal Não custa nada pra vocês E faz uma diferença assim enorme pra mim Combinado? Então vamos começar né, a nossa comparação pelas semelhanças As fraldas que eu trago aqui pra vocês são fraldas TU Que são fraldas tamanho único do modelo Pockt Que é o modelo que tem o bolso pra gente inserir o absorvente Se vai colocar o não absorvente dentro do bolso fica a seu critério Mas eu recomendo Eu acho que fica mais fácil Porque a gente já deixa tudo montadinho, ajeitadinho É só colocar no nosso filho como se fosse uma fralda descartável Por que eu digo como se fosse? Porque já tá pronta, já tá montada Não precisa ficar montando na hora Eu particularmente não gosto de ter que na hora Ver ali a combinação de absorventes Eu prefiro sentar um dia e montar tudo Deixar tudo prontinho pra só pegar Agora, Miguel já desfraldou durante o dia Soneca do dia é sem fralda Ele só usa pra dormir Então assim, meu consumo semanal de fraldas caiu assim gigantescamente Tanto que é uma fralda por dia Só pra ele dormir Com 12 camadas de absorventes Então agora, só lavo a fralda uma vez por semana Até pra compensar a máquina né Tanto que agora fica no nível 2 da máquina Não chega nem no 3 No 4, então acho que eu tenho que acumular a fralda de 2 meses né Brincadeira, não vou fazer isso Agora que ele só usa à noite dá até pra lavar na mão Porque são poucas fraldas, uma por dia Mas então vamos começar analisando a modelagem E como eu já disse em outros vídeos Nenhuma marca é igual a outra Elas podem ser semelhantes em alguns pontos Mas tem bastante diferença no geral né Então ó, Babyland é amarela, azul, Mayaru A Babyland, aparentemente colocando assim Parece que ela é mais comprida que a Mayaru Mas o que acontece, essa parte do elástico ele fica mais envergado Então por isso que dá a sensação de menor Porque se eu realmente, eu puxar aqui pra esticar Pra ficar igual a Babyland A Mayaru ó, ela é mais comprida do que a Babyland tá Outra diferença Essa fralda minha da Babyland Seu tecido externo é o pull Enquanto esta aqui da Mayaru O seu tecido externo é o Microsoft Mayaru tem fraldas com outros tecidos externos? Sim, tem Porém como eu queria trazer todas as fraldas Pras comparações no modelo Pocket Essa fralda com tecido externo em Microsoft Era a única que eu tinha nesse formato Tá, então é por esse motivo Essa fralda com exterior de Microsoft Ela é considerada como uma fralda noturna E por quê? Porque o Microsoft é mais quentinho Então assim, é uma fralda gostosa Pra gente colocar na criança pra dormir No frio né, porque no calor Microsoft não combina tanto Uma fralda totalmente Microsoft no seu exterior Mas o Microsoft é super gostoso Pra noite super indico Então tem essa diferença de tecido externo né Todos os botões da Babyland São esses botões achatados Que é um botão que não machuca a criança E a Babyland tem apenas duas fileiras de botões Pro ajuste do tamanho A Mayaru, na parte da barriguinha São esses botões com aresta Mas não tem problema Porque essa parte de botão Não vai pegar em canto nenhum da criança Que possa machucar O problema são os botões daqui Porém ó Mayaru aqui São os botões achatados Então perfeito né Aí a diferença né Não sei se vocês separaram Mas a Babyland Cada fileira Tem três botões Já a Mayaru Tem apenas dois ó Um em cada extremidade E a Mayaru tem três fileiras De botões pro ajuste do tamanho O que que diferencia né Na Mayaru A gente consegue fazer todos os ajustes No ajuste G A gente ainda tem a fileira Pra fazer o ajuste E só quando for o XG Que a gente não vai ajustar em nada Enquanto a Babyland Quando chegar no G e no XG A gente já vai utilizar a fralda Sem nenhum ajuste Aí vocês podem pensar Que pela falta desse botão Você não vai conseguir utilizar A fralda até o desfraude Mas muito pelo contrário Você vai conseguir utilizar E sem nenhum problema Tanto que ambas essas marcas Eu ainda consigo utilizar No Miguel E ainda vestem bem Com requisito na largura A parte que fica no bumbunzinho Ó A Babyland Ela é um pouquinho mais larga Do que a Mayaru Já vimos a modelagem Vamos para os pesos né Qual a especificação Que cada marca fala Que sua fralda veste Babyland fala que veste De 3 a 15 quilos E eu super concordo O Miguel está com 13 quilos e meio E ela ainda veste super bem nele Já a Mayaru fala Que essa fralda aqui deles Veste de 5 a 18 quilos Porém eu acredito Que consiga vestir menos de Consiga vestir 3, 4 quilos Porém eu não acho Que chegue até 18 Eu acho que chegue até os 17 quilos Porque essa fralda aqui Da Mayaru na minha filha Que está com 16 quilos E algumas gramas Ela já fica certinha Então considerando O tipo de corpo dos meus filhos Essa fralda iria no máximo Até 17 quilos Minha filha já está desfraldada Eu apenas coloquei a fralda nela Para ver como que ia ficar Para ter ideia E poder trazer essa informação Para vocês tá Já vimos a parte externa Dessas fraldas Vamos para a parte interna né Babyland Ela é inteirinha Com esse tecido branco E esse tecido branco É o flesse tá É um tecido super confortável O que torna Essa parte aqui Da costura Onde a gente faz O ajuste da cava Super confortável Também Nunca tive problema Um pequeno detalhe Do flesse É que o flesse Conforme você vai utilizando E lavando Vai dando uma desgastada No tecido aqui interno Mas não é Dá para utilizar Numa boa Porém o tecido interno Aqui dá uma desgastada Então como eu estou falando Todos os pontos Eu preciso falar isso Para vocês também né Enquanto a Mayaru Ela tem aqui na parte Da barriguinha Essa parte Em Microsoft Como essa parte Da costura Também é em Microsoft Vocês já imaginam Que é super confortável O ajuste da cava Nessa fralda Também Inclusive Entre Babyland Mayaru O ajuste da cava Da Mayaru É mais confortável Do que a Babyland Ambos são confortáveis Mas Mayaru é mais Então comparando agora O dry fit Com o flesse O que eu tenho para dizer Que o dry fit Ele é mais respirável É mais fácil De tirar o cocô E o dry fit Seca mais rápido Que o flesse Porém como na parte externa Dessa fralda É o Microsoft Eu considero que ambas Levam ao mesmo tempo Para secar Tá Próximo ponto As abas Aqui está a aba Da Babyland Tem um botão aqui Outra aqui E outra aqui Três botões Como é o modelo Que eu gosto E aqui está a aba Da Mayaru Um aqui E um aqui Ela tem só dois Eu acho que a marca poderia Colocar mais um botãozinho aqui Porque eu me adaptei melhor Com fraldas Com três botões Nas abas Eu acho que com três botões Eu consigo fechar melhor A fralda do meu filho Fica melhor Ajustada nele Tanto na perna Quanto na cintura Me conta aqui nos comentários Se você vê a diferença De ter dois ou três botões Na aba Me conta aqui E como eu disse No começo do vídeo As fraldas dos comparativos São o modelo pocket Ou seja Tem aquele bolso Para a gente inserir Um absorvente Então Essa é a abertura do bolso Da Babyland E esta É a abertura do bolso Da Mayaru Ambas Tem uma abertura de bolso Bem grande O que eu acho ótimo Porque Por quê? Porque quanto maior A abertura do bolso Mais fácil É para a gente Colocar os absorventes E deixar eles retinhos Ali dentro Se for menor Não é que você não vai conseguir Você vai conseguir Só que é mais chatinho Então quanto maior A abertura Melhor E para a gente encerrar Vamos aos preços Quando eu fui buscar os valores Para gravar esse vídeo O valor de uma fralda pocket Da Babyland Somente a fralda Estava R$20,77 Com frete grátis Enquanto uma fralda Da Mayaru Estava custando R$55 Mais frete Ah E o que eu tenho Para dizer Com relação A minha experiência Ambas as marcas São muito boas Tanto Babyland De quanto Mayaru São duas marcas Muito boas Mesmo de fralda ecológica A da Mayaru Tem vários modelos Há um modelo Que eu mais gostei Inclusive É o único Que eu tenho pocket É o noturno Então O que eu estou falando Aqui agora É referente Ao modelo Da fralda noturna Da Mayaru Tá Só para ficar claro Vai que vocês Compram outro tipo E é diferente Tem outros modelos Por isso Por isso Que eu estou frisando Isso Então assim Tanto esse modelo Que eu mostrei Para vocês Da Babyland Quanto o modelo Que eu mostrei Para vocês Da Mayaru Ambas as fraldas São muito boas Tem muita qualidade E gosto bastante Porém Assim Se você mora Num lugar Muito quente Comprar uma fralda Da Mayaru Considerada como noturna Não é viável Porque o Microsoft É muito quente Então Não vai ser confortável Para o seu bebê Então Seguindo a lógica Dos modelos Que eu mostrei Nesse vídeo Eu indico Babyland Para vocês Aí se você mora Num lugar como eu No estado de São Paulo Que tem todas As estações do ano Inclusive Às vezes As quatro estações Um dia só Eu recomendo Você ter pelo menos Uma, duas Ou até um pouquinho mais De fraldas noturnas Da Mayaru Vou contar a minha experiência É Durante a maior parte Do ano A fralda que eu utilizo É da Babyland Ou modelos Como a da Babyland Pulo exterior Porém Para os dias frios Esse modelo noturno Da Mayaru É bem legal Porque É um modelo Mais quentinho É um modelo Super confortável Então É uma fralda Bem legal Para a gente Colocar Para o nosso filho Dormir Então É por isso Porém No calor Utilizar uma fralda Com exterior E Microsoft É bem inviável Por conta Da questão De ficar muito quente Aí analisa Então Assim Minha dica Para vocês É Compre em ambas As marcas Porém Não queira Seu enxonval Completo De Mayaru Exterior E Microsoft Porque no verão Vai ser complicado Para o seu filho Aí analisando Custo Benefício A minha indicação É a Babyland Porque a Babyland É menos da metade O valor Do que Uma fralda Da Mayaru Então O vídeo de hoje É isso Espero que vocês Tenham gostado Dessa comparação E o próximo vídeo De comparação A gente vai começar Com Brasileirinha E comparar Com todas As outras marcas Que ainda Ela não foi comparada E tem bastante Serão Doze vídeos Onde a gente Vai comparar A Brasileirinha Com marcas Importadas E nacionais Então aguardem E ainda dá tempo Curte esse vídeo Se inscreve aqui No canal Para não perder Tantas próximas Comparações Como os próximos Conteúdos Que estão por vir Um beijo E até o próximo vídeo